A felicidade não se está em frente. A felicidade andaria para sempre e voltaria para trás. Alegria, alegria, damos bem, contem, brinquem, misturem-se, reinventem-se, encontrem-se, diga-se a... Nobre Vento! Repete, repete, enrola, canta e cantarola. Eu acho que o projeto Música e Família é muito legal, principalmente esse ano, que as músicas estão ficando mais agitadas e cada vez mais legais. Eu achei que foi muito bom e foi muito legal fazer um projeto com a família, trabalho de casa. E minha família adorou também. Eu achei muito legal a apresentação de todo mundo, só que é uma que eu mais gostei mesmo, foi a minha, porque é nevinha. Adorei o projeto, achei essa apresentação maravilhosa. Eles fizeram tudo praticamente sozinhos, a gente acompanhou algumas coisas em casa, mas a dimensão do projeto todo foi só agora. É, foi ótimo. Se eu puder falar Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar Se eu puder andar Não é de ninguém A ideia não é de ninguém A ideia não é de ninguém A palavra não é de ninguém A palavra não é de ninguém A palavra não é de ninguém Eu estou muito emocionada, como tudo que o Arvence faz, foi lindo o evento, desde a concepção das atividades em casa, que a gente fez junto, a gente pintou, fez colagem, né, Nanda? Eles ensaiaram e o resultado disso tudo é incrível e superou qualquer expectativa. A gente fica muito feliz e eu acho que esse é o diferencial da escola. É o primeiro ano da Lorena no Arvence e é a terceira escola que ela passa, parabenizamos aqui os professores, porque foi uma das apresentações mais bonitas que a gente viu. E foi a que a Lorena ficou mais solta, mais tranquila para fazer e esse projeto movimento divertiu a família inteirinha. Obrigada aí a todos. E eu gostei muito de todas as músicas, o projeto é interessante. Eu aprendi muita coisa com essas músicas, com os deveres de casa do movimento, com a minha família. Isso para mim foi muito divertido. Esse é um momento muito especial para a família, para os pais, para os filhos. É um momento de integração, é um momento em que você vê o teu filho que era uma criança e agora está se tornando um adulto, com uma habilidade, uma facilidade para integrar, para interagir, para ser solidário uns com os outros. E o meu desejo é que o Arvence mantenha esse processo de ajudar, de fazer descobertas junto com os nossos filhos e a família. Muito obrigada. Gostei muito de participar desse projeto do movimento, que a gente dança bastante, a gente brinca e aprende bastante. Eu gostei bastante da música Olho para mim e ter amigos. Eu gostei de fazer o projeto do movimento do livro. A última estação que eu fiz e eu gostei bastante foi a seis, que eu fiz com o meu pai. A gente fez um festival de mímica. E eu gostei bastante do projeto movimento. Tem algumas atividades bem legais para eu fazer, os deveres de casa também. E o que eu mais gostei foi que a gente tinha que misturar algumas comidas e algumas não ficaram boas. Eu achei muito interessante esse projeto, as tarefas que iam para casa, as atividades que a gente fazia junto. Eu particularmente gostei muito de uma tarefa que a gente tinha que procurar algumas referências de nós, pais, da nossa infância. E aí a gente viu que a gente tinha algumas coisas em comum da minha infância com a infância dela. A gente dançou música do Snoopy. Foi, filha? Foi muito legal. A gente descobriu que algumas coisas permanecem, né? E a apresentação foi linda, foi maravilhosa mesmo. Eu achei muito legal. As músicas são lindas. São mensagens muito importantes, né? Que a gente estava precisando ouvir. Até nós, pais, também. Mensagens que a gente, no mundo de hoje, a gente está precisando. Então, parabéns, Arvêncio. Obrigada por tudo. Obrigada. Tchau. Um sel Um velho Um velho amigo Amigo velho Um velho E assim, ninguém é só medicos e ninguém Muito obrigada